Foi no país da Itália que Santa Clara nasceu Lá o Conde Pavarone o bom exemplo lhe deu De sua mãe hortolana só carinho recebeu Santa Clara em Assis 60 anos viveu Morava em um palácio ela era muito bela Muitos moços rodeavam queriam casar com ela Gostava de levar flores lá no altar da capela Dedicar a religião era o maior sonho dela Por ter um coração puro acolhia a pobreza Foi morar em um convento repartir suas riquezas Mas um dia os muçulmanos vieram trazer tristeza De invadirem o convento eles tinham a certeza Ela pegou o ostensório o santíssimo sacramento Disse Jesus é mais forte vai agir nesse momento Os muçulmanos de medo nem puseram o pé lá dentro Fugirão aterrorizados sem invadir o convento Chuva brava e ventania Quanto medo que eu tinha Uma chuva muito feia Arrasando tudo vinha Orei para Santa Clara A chuva chegou mansinha Santa Clara protetora Protegi a vida minha